Olá, amigos do meu canal no YouTube. Neste vídeo apresentarei uma subtração. Vamos fazer a continha. 2.991 menos 37. É igual a quanto? Acompanhe o vídeo. Bom, vamos posicionar aqui o 2.991 e logo abaixo o 37, com o cuidado de que as ordens correspondentes estejam em uma mesma coluna. Por exemplo, aqui esse 1 representa uma unidade. Esse 7 representa 7 unidades. Esse 9, 9 dezenas. E esse 3, 3 dezenas. Bom, aqui não temos mais correspondentes aqui embaixo, né, para a ordem das centenas, que aqui no caso do 2.991 temos 9 centenas e temos ainda aqui 2 unidades de milhar. Vamos começar a fazer a subtração. A gente coloca um tracinho aqui, tá certo? E outro tracinho aqui para indicar a operação de subtração. Professor, de onde tem uma unidade? Como é que eu vou retirar 7? O que é que a gente pode fazer? A gente pode pegar... Aqui nós temos 9 o quê? Dezenas, não é verdade? Não temos mais. Vamos considerar que temos apenas 8 dezenas. Professor, e a dezena que o senhor tirou? A gente transforma em 10 o quê? Unidades. Ah, é mesmo, né? Uma dezena são 10 unidades. Só que aqui já tem uma. Então, vamos considerar aqui na ordem das unidades como tendo no total 11. Professor, é como se o senhor escrevesse o número 2.991 como se fosse 2.980 mais 11. É ou não é? Realmente, professor, 2.991 é igual a 2.980 mais 11. Ah, quer dizer que é por isso que a gente pede emprestado? Exatamente, é assim que funciona. Então, esquece esse 9 aqui, esquece esse 1 e vamos trabalhar com esse número todo como se fosse 2.980 mais 11. Ah, quer dizer que agora vai ficar show de bola. Por exemplo, nas unidades, de onde tem 11, dá para eu tirar 7, professor. Ficam apenas 4 unidades. E nas dezenas? Vou fazer com 9 ou com 8? Claro, com 8, né? A gente preparou tudo aqui. Então, 8 tira 3, fica quanto? Ficam 5. 5 o quê? Estamos na ordem das dezenas. Professor, não tem nada o que tirar aqui, nem do 9, nem do 2. Então, a gente simplesmente repete o 9 e repete o 2. Qual que é a conclusão? A conclusão é que 2.991 menos 37 é igual a 2.954. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês apoiam essa iniciativa, você já sabe o que fazer. Clique em gostei. Deixe um comentário incentivando a produção de novos vídeos. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!